Estou quase chorando, você quer ir embora Eu bem sei, não é hora, você vai me matar Sem você não sou nada, sou o resto de mundo Alguém que de um poço profundo não consegue sair Por favor eu te peço, fique aqui comigo Pois meu maior castigo é viver sem você Não vá, não vá, não vá É o meu coração que reclama Não vá, não vá, não vá Escute a voz de quem ama Não vá, não vá, não vá É o meu coração que reclama Não vá, não vá, não vá Escute a voz de quem ama Quando você foi embora Sofri na demora e na desilusão Meu mundo então ficou parado Meu peito apertado, pobre coração Se for preciso me ajoelho Te peço, te imploro Não se vá mais não Meu coração não é de aço Não aguento fracasso De outra separação Não vá, não vá, não vá, não vá É o meu coração que reclama Não vá, não vá, não vá Escute a voz de quem ama Não vá, não vá, não vá É o meu coração que reclama Não vá, não vá, não vá Não vá, não vá Escute a voz de quem ama Não vá, não vá, não vá É o meu coração que reclama Não vá, não vá, não vá Escute a voz de quem ama